A Polícia Civil realizou hoje a Operação Infausto, na região de Araçatuba, para prender suspeitos de terem matado dois homens para roubar o gado. Os corpos foram encontrados carbonizados no início do mês, dentro de um carro abandonado em um canavial. A operação começou antes do amanhecer e teve o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. Cerca de 90 policiais de Araçatuba e Andradina cumpriram mandados de busca e apreensão e também de prisão em Araçatuba, Guararapes, Auriflama, Gusolândia e Sudmenuce. Os alvos eram os envolvidos na morte do dono de um sítio no assentamento Chico Mendes, em Araçatuba, e o caseiro dele. Os corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro em um canavial. A polícia localizou 14 armas, munições, celulares e drogas. 25 cabeças de gado que teriam sido roubadas de propriedades rurais foram recuperadas. Quatro pessoas foram presas, entre elas, um vizinho da propriedade onde as vítimas moravam. Um adolescente também foi apreendido. E segundo a polícia, existe a suspeita de que os bandidos agiram com extrema violência e as duas vítimas tenham sido queimadas ainda vivas. O nome da operação infausto significa azarado ou infeliz.